A gente aqui é aquela linha assim, está mais ou menos lá, mas eu não quero perder o negócio, então não mexe se está muito errado, está nível, mas está vendo? É difícil. Deixa eu ver aqui, você não acha que está a nossa mente? Se deixa aí, um bom tempo. Então, vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.